Talvez a posição dos volantes, a disputa para ocupar essas duas vagas, ou até mesmo três vagas, dependendo do esquema tático, tenha sido a disputa mais ferrenha depois da montagem de elenco do Atlético. Em alguns momentos, os próprios torcedores falavam, caramba, mais um volante, se a gente fizer aqui uma retrospectiva da temporada do clube, a gente vai lembrar, por exemplo, o momento que Brian Garcia foi titular, hoje em algumas partidas no Enem é utilizado, o Matheus Fernandes também já teve momentos de destaque, mas parece que a gente se encontrou ali com o Moura sendo esse camisa 5 e o Fernandinho sendo esse camisa 8. Obviamente, não estou falando literalmente da camisa, mas estou falando ali do posicionamento, um volante de mais pegada, um volante de mais construção. E eu não estou falando mal do Hugo Moura, muito menos do Fernandinho, só que eu acho que a gente podia repensar o posicionamento dos dois. E por que eu estou sugerindo essa questão? Porque eu acho que muito do problema ofensivo do Atlético, e hoje esse problema ofensivo existe e a gente precisa lidar com ele, o jogo contra o Flamengo, os jogos contra o Flamengo, só escancararam isso, eu acho que o Atlético ele fez o que podia contra o Flamengo, mas o Atlético ele fez o que podia contra o Flamengo porque ele pode pouco ofensivar. Não é um Atlético que jogou de maneira defensiva e é um Atlético que ataca bem, não. É um Atlético que jogou de maneira defensiva porque ataca mal. E isso tem várias explicações. A pré-temporada complicada, até o próprio modelo de jogo escolhido pelo Filipão, a falta de treinos, que eu acho que é o principal problema, eu acho que é a principal dificuldade. Quando você não tem treino, como é que você vai criar cenários mais complexos? Como é que você vai criar dinâmicas mais complexas? Mas o que isso tem a ver com o Fernandinho Goumoura? Porque eu acho que pra gente melhorar essa questão da ofensividade, esse volume ofensivo, a gente precisa começar as jogadas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais fluida, de uma maneira com mais qualidade. E fazer a saída de bola, naturalmente, é responsabilidade dos volantes. Nenhum dos dois vai sair do time titular, mas a gente só vai entender como um posicionamento alterado de duas peças pode entregar muito mais qualidade pro nosso time, beleza? Eu vou trazer aqui algumas imagens pra gente conversar. E primeiro, esse é o mapa de calor desde que chegou o Atlético do Fernandinho. É um mapa de calor que a gente vê que tem uma preferência aqui do lado direito, justo, mas é um cara que frequenta bastante o campo de ataque, que olha como o ataque tem vários marcas em vermelho. Significa que é um cara que tá sempre ali nesse posicionamento de segundo volante. Na saída de bola, é até interessante esse mecanismo aqui, que esse mapa de calor deixa claro, que o Fernandinho não fica numa zona central, ele procura um lado. O Atlético, ele é um time que constrói muito pelo lado, pelos lados do campo. Então, o Fernandinho é um cara que tenta explorar a primeira linha de pressão do time adversário, as costas dessa primeira linha, pelo lado, não pelo centro. E o time, ele acaba ou saindo muito com o Kelvin pra procurar o Fernandinho, ou até mesmo com o Abner. O Abner, ele tem um grande índice de participação, muito por ser um cara mais técnico, um cara de mais qualidade no passe, na saída de bola, beleza? Então, esse é o mapa de calor do Fernandinho, deu pra entender aqui como não é um cara tão influente nesse jogo na entrada da área, não é um influente na hora de pegar essa bola no pé dos zagueiros e começar a desenvolver jogo, sabe? E é isso que eu vou provocar o Fernandinho, começar a fazer mais. Provoca é foda, né? Mas uma sugestão que ele pode fazer mais. E agora a gente vai pro mapa de calor do Gumoura. Olha o Gumoura, obviamente, com mais jogos que o Fernandinho na temporada. Olha como o Gumoura, em alguns momentos, ele tá até aqui na entrada da área. É um cara que o posicionamento dele já deixa claro que ele é mais esse camisa 5. E na hora da saída de bola, a gente vai ver, é o Hugo que tá sempre recebendo esse primeiro passe dos zagueiros quando a gente opta sair pelo centro. Mas aí a gente começa a falar da característica e da qualidade dos jogadores. O Gumoura é um belo de um volante, mas ele não tem a capacidade de passe nem a capacidade de construção do Fernandinho. O que causa essa preferência na saída pelos lados. Não é só uma questão, ah, eu gosto de sair com o Kelvin, eu gosto de sair com o Abner. É entendendo as características e possibilidades dos jogadores. Mas vocês vão, de maneira correta, falar, ah, Thiago, mas a maioria dos times do futebol mundial são times que jogam com esse camisa 5 um cara mais bruto, um cara de mais pegada do que propriamente dito um cara de mais qualidade técnica. Mas aí eu vou lembrar um time específico pra vocês de um treinador que eu gosto muito do trabalho. Mas calma aí que esse momento vai chegar. Aqui a gente vê claramente o posicionamento do Hugo sendo esse primeiro, é quase que um terceiro zagueiro, né? Vamos trocar essa cor aqui que eu tava fazendo. Dárbica Mineiro. Vamos botar um vermelhinho aqui, né? É... O posicionamento quase aqui de três zagueiros. A referência é o Gomorra pra receber essa bola. Olha como tá o Fernandinho. O Fernandinho sempre vai ter um cara pressionando, porque quanto mais próximo dessa linha aqui do estudiante, você vai ter mais pressão. É natural, sabe? Então, qual é a responsabilidade aqui? Não sei se é o Mauro Mendes, não sei se é o Piatti. É tirar o Fernandinho da saída de bola. Porque o Fernandinho, ele joga mais próximo da linha. O Gomorra é como ele joga mais perto. O que que acontece? Ele tem mais espaço. Quanto mais perto do nosso gol, mais espaço. Sabe? Ah, mas Thiago, se fosse o Fernandinho que fosse baixando. E esse cara, ele fosse acompanhar o Fernandinho fielmente, se fosse o Fernandinho que iria pra cá e geraria mais espaço. Aí até jogadores mais limitados, como o Thiago Heleno e como o próprio Pedro Henrique, eles poderiam conduzir mais, eles poderiam fazer essa saída de bola com mais qualidade. O que que acontece nesse cenário? O Estudiantes anula o nosso melhor jogador, o nosso primeiro volante, que não tem tanta qualidade no passe, ou não tem tanta qualidade no passe, como o Fernandinho, ele é responsável por fazer essa saída. E olha como ele já tava virando o corpo, com posicionamento corporal, procurando o Abner, procurando o lado esquerdo. E você tem os dois zagueiros, que também não são zagueiros de grande saída de bola. Então, o Estudiantes faz o plano deles aqui, serem executados da melhor maneira possível. E até no campo de ataque, o Fernandinho tá numa zona de pressão, que se essa bola chega nele, assim, se o Hugo Moura faz essa bola chegar nele, ele vai ser pressionado rapidamente, ele vai ser congestionado rapidamente. Por que o Atlético joga pelo lado? Porque ele não tem esse cara pra encontrar esses espaços mais agudos. Você tem, por exemplo, até o Canóbio, num posicionamento aqui de segundo atacante. Se esse volante tivesse qualidade e conduzisse, ele poderia quebrar a bola, achar o Teranjo, poderia quebrar a bola, achar o Canóbio, poderia quebrar a bola, achar esse cara, isso aqui, sabe? Você teria muito mais possibilidades. Mas a questão é, esse cara das possibilidades, ele tá preso aqui numa zona de pressão. Aí, que a gente vai pra um time histórico. Um time que já jogou muita bola, e de um treinador que eu gosto muito. Milan, de carro, anti-elote. O que que o Milan fazia? O Milan era um time que tinha muita qualidade, e graças a uma base que o anti-elote, ele tenta levar o jogo dele, e eu acho que isso vai ficar muito claro nessa temporada, com a saída do Casimiro e a probabilidade do Camaving entrar pra ser esse primeiro homem. O Milan, ele tinha um meio campo de jogadores de muita força, pegada como Gennaro, Gattuso, e até mesmo o Sido. O Sido era um cara muito físico, muito físico. Mas o que o anti-elote fez? Ele pegou o Pirlo, que era um meia, que era um cara que ficava lá perto dos atacantes, recuou, e onde o Pirlo jogava, o Pirlo era esse cara da saída de bola. Então, assim, a pressão aqui do Liverpool era outro momento, o jogo era diferente, mas se, sei lá, acho que era o Milan Barros esse aqui, se pressionar, não era o Gattuso, que tinha muito mais incapacidade com a bola, era o Pirlo. E o Pirlo qualificava muito o início da jogada, e o anti-elote, ele sempre fala isso, jogada que começa bem, tende a terminar bem. E até mesmo é uma referência pros zagueiros ali, pros laterais ali. O Pirlo era um cara de uma qualidade muito grande na bola longa. O Pirlo era um cara de uma qualidade muito grande nesse jogo mais extenso, sabe? E a responsabilidade de Gattuso e de Sidorff era não fazer nem a bola chegar no Pirlo. Era subir pressão, morder, pra qualificar a pressão. E o Atlético é um time que pode qualificar sua pressão. O Atlético não é um time que marca nem em bloco médio bem. O Atlético é um time que marca mal em bloco médio. Então, se você tivesse um cara de mais pegada, jogando um pouquinho mais à frente, o que que acontece? Esse cara, por exemplo, quando o meio adversário pegar, ainda no campo de defesa adversário, ele pode ir lá morder e roubar uma bola. E o Gumoura, ele faz isso bem. A gente vai ver isso agora. Num gol contra o Bragantino. Você tem aqui Vitor Bueno, e você tem o Gumoura mais à frente no momento de pressão. Então, você tem o Eric quase colado nos zagueiros. E a partir do momento de roubar a bola, o Gumoura, ele consegue até transicionar, conduzir e faz um belo gol. Se vocês pegarem também o gol do Gumoura contra o América Mineiro, num amistoso, é um gol de uma pressão pura. Então, assim, na hora do bote, ele dá um contra o Flamengo, ele dá esse bote contra o Flamengo, quase rouba a bola. Na hora do bote, na hora da antecipação, na hora de surpreender o marcador, o portador da bola, na real, o Gumoura, ele faz muito bem. Então, assim, o que eu quero mostrar? Eu acho que a gente pode ganhar qualidade ofensiva com as nossas jogadas começando melhor. Eu acho que a gente pode ser um Fernandinho mais participativo no jogo. Eu acho que a gente pode ter essa primeira bola num cara que realmente tem qualidade. E eu acho que você pode botar o Gumoura até numa posição que ele se sente confortável. Então, assim, acho que todo mundo está ganhando. A gente não precisa fazer uma mudança. Você potencializa um jogador, você potencializa outro jogador e você deixa o jogo mais desenvolvido. Você bota um Atlético com mais repertório. Porque quando você fecha o lado do campo, o Atlético vai ter muita dificuldade. Então, o Atlético procura sempre o lado para construir. É uma sugestão, é uma maneira de enxergar o jogo que eu acho que pode somar ao jogo do Atlético. Então, eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores KTO Evolução Piso e United. Valeu? Tchau, gente.